Arco da Velha Ao colo da minha mãe Eu ouvia com medo Aquelas velhas lendas Até pediam segredo O segredo era o Mário O filho do século meia Viziam ela o bisomem Nas noites de lua cheia Meio lobo, meio homem Era assim que ele ficava E se alguém o picava Ele corria e gritava Eu sou o lobisomem Tenho fome Quem me quer? Eu tanto como homem Como, como uma mulher Eu sou o lobisomem Tenho fome Quem me quer? Eu tanto como homem Como, como uma mulher Sentados à lareira No serão da casa da Queilha Os mais velhos contavam Histórias do Arco da Velha Ao colo da minha mãe Eu ouvia com medo Aquelas velhas lendas Até pediam segredo O segredo era o Mário O filho do século meia Viziam ela o bisomem Nas noites de lua cheia Meio lobo, meio homem Era assim que ele ficava E se alguém o picava Ele corria e gritava Eu sou o lobisomem Tenho fome Quem me quer? Eu tanto como homem Como, como, como uma mulher Eu sou o lobisomem Tenho fome Quem me quer? Eu tanto como homem Como, como uma mulher Tenho fome Eu tanto como homem